Acionando agora a Camila Rodrigues aqui no Balanço Geral, câmeras flagram futa em ferragista. Agora tem um detalhe, tem um detalhe. Tem as imagens aí que a Camila vai mostrar pra gente. Essa não foi a primeira vez, não. Essa não foi a primeira vez. Em novembro do ano passado eu fiz uma reportagem nessa ferragista mostrando a ação de bandidos. Agora aconteceu de novo, Camila. De novo, segunda vez, viu, Aloares. E aí o que chama a atenção é que os bandidos sabiam por onde entrar, por onde passar, por onde descer. Inclusive sabiam desviar dos sensores de movimento, porque a loja inteira tem sensores de movimento aí que disparam o alarme, né? E isso imediatamente aciona os donos daqui do local, dessa ferragista que fica aqui no Jardim Presidente. E eles sabiam de tudo isso. Eu tô aqui com a Mônica Nunes, que vai explicar pra gente um pouco mais sobre como que foi essa ação criminosa. Já vou pedir pro Sérgio Márcio mostrar pra gente por onde eles começaram essa ação criminosa. Mônica, boa tarde pra você. Boa tarde. Conta pra gente. Eles perfuraram, eles rasgaram a lona, foi por onde eles entraram, né, Boa Tapa? Foi por aí. Boa tarde. Eles rasgaram, como já pode ser visto ali, subiram na grade, usaram a nossa fachada como apoio pra subir, rasgaram a lona e tiveram acesso ao telhado. Então eles se percorreram o telhado todinho da loja, sabiam, eles sabiam aonde que eles iam entrar, porque eles tiraram a folha do telhado, né? Porque são zinco, são folhas. Eles desparafusaram, tiraram a folha inteira, quebraram no gesso que sai em cima do banheiro. Vamos mostrando então, Laura, eu vou chamar aqui o pessoal pra ir acompanhando com a gente, o Sérgio Márcio, pra mostrar aqui também. Por quê? Eles caminharam por cima aqui no teto, a loja inteira. Eles cruzaram a loja até o banheiro aqui, é onde a gente vai chegar neste momento aqui. Eles passaram, olha o caminho que a gente tá fazendo e que esses bandidos passaram a loja inteira caminhando por cima aqui, por essa folha de zinco, como a Mônica tá explicando pra gente. E foi aqui que eles desceram, né, Mônica? Sim, foi por aqui que eles desceram. Então eles tiraram a folha de zinco desse local, porque eles já sabiam o local, porque não tem loja, só a pessoa que conhece aqui vai saber onde que é. Tiraram a folha. Detalhe, eles não quebraram essa folha, viu, Laura? Eles desparafusaram e tiraram a folha inteira. Tiraram a folha inteira, tanto é que os parafusos estavam lá em cima, num cantinho ainda, junto com a folha. Quebraram o gesso, desceram, jogaram toda a nossa mercadoria no chão, que é a que tá aqui, no banheiro aqui ainda, que as meninas aqui tá arrumando aqui ainda. Derrubaram tudo isso aqui e passaram escorregando aqui por baixo, porque eles não sabiam se tinha algum sensor ou não. Aí, por onde que eles vieram? Eles vieram aqui. Continuando andando aqui com a Mônica. Eles vieram por aqui. Veio agachado aqui, passaram aqui por baixo, que foi onde que eles pegaram as máquinas. Eles pegaram as máquinas por aqui, tanto é que eles levaram essas três também, só que não coube no carro. Eles largaram elas na rua, deixaram elas lá, tanto é que a gente não sabia nem que elas estavam ali. Nosso amigo aqui do lado, ele até guardou elas pra nós, depois ele nos devolveu. Ou seja, eles ainda iam levar essas aqui e não conseguiram? Não conseguiram. Mas o meu prejuízo maior foram as máquinas mesmo, que são grandes, o aspirador também, da mesma marca que eles levaram, que era um aspirador grande, e a fiação. Oi, Aloare, sim? Não, pode continuar, pode continuar. Só lembrando, Camila, que nesse mesmo local, em novembro do ano passado, eu estive aí mostrando que... Tem inclusive imagens, né, Zeca? Me dá a imagem, tem a foto, né? Eles entraram, eles entraram, né, distraíram, nesse caso aí foi um furto também, eles entraram, olha aí, ó, eles entraram nessa ferragista, enquanto um ficou distraindo o vendedor, o outro foi lá, né, e acabou levando máquinas, equipamentos, fios também. Ou seja, foi um prejuízo, isso duas vezes que eles entraram, em novembro do ano passado. Isso aí, eu fui lá, conversei com o pessoal. Agora, eles arrombaram, né, Camila? Exatamente, como você disse aí, da vez que você veio fazer a reportagem, eles distraíram, né, e acabaram furtando aí com a loja aberta, com os vendedores todos aqui dentro da loja, mas dessa vez eles realmente arrombaram, e eles sabiam exatamente por onde entrar, o que fazer também, e eles tinham já o alvo aí do que levar, ou seja, eles pegaram os produtos mais caros, né? Pegaram sim, pegaram as nossas máquinas maiores e a fiação, que eu acho que era o foco deles, porque são de bitola grande, então como a gente atende indústria e atende bastante construtora, são fiação que não fica exposta na loja, elas ficam mais reservadas, são bem mais caras. Então, o nosso prejuízo maior foi com a fiação e essas máquinas grandes. Então, eles estimam em quanto esse prejuízo? Mais ou menos, por enquanto, 20. 20 mil reais? Isso mesmo. Agora, uma coisa que chamou atenção também foi com relação a esses sensores, existem sensores aqui de movimento na loja, e parece que eles desviaram desses sensores para não ser identificados. Tanto é, eles não passaram desse ponto aqui, porque é onde só tem a câmera e tem um sensor aqui que foi por onde que eles passaram, por baixo. Ou seja, eles não levantaram para não... Não, não levantaram, eles não chegaram na cozinha, porque tem um sensor na cozinha que fica escondido, eles não chegaram na cozinha porque tem um sensor. Aqui, eles passaram por baixo escorregando aqui, eles não atravessaram dessa parte para lá, porque tem um sensor bem aqui, se eles movimentassem, ia disparar o alarme, ia chamar a atenção da vizinhança, ia acionar a segurança e tudo. Tanto é que quando um deles, na filmagem que a gente tem, passou, jogou essas mangueiras para lá e passou para lá, o outro já chamou a atenção dele para ele voltar. Ou seja, pessoas que talvez já sabiam desse circuito secundário. Sabiam aonde que tem os nossos sensores, já vieram aqui estudar o local, já estudaram o local, não é gente que nunca veio aqui e entrou por acaso. Ou seja, já estavam monitorando vocês. Provavelmente sim, já sabia o local certinho de entrar, onde que estourar o gesso, o que fazer. E agora, qual é o sentimento que fica para esse empresário, principalmente em um momento de pandemia, né, recuperando ainda desse momento? Impunidade, porque só Deus, né, para saber se a polícia vai recuperar alguma máquina ou a fiação que seja é perdido. Infelizmente, porque arcar com prejuízo e ter mais outro prejuízo, que eu tenho que aumentar o meu sistema de segurança. Que eu já tinha feito isso na outra oportunidade e agora, novamente. A gente agradece muito pelas suas informações. A gente, inclusive, pediu uma nota aí para a polícia militar, a gente ainda não recebeu, sobre o policiamento aqui na região, viu? Como ela disse, agora arcar com os prejuízos e investir mais dinheiro em mais segurança, que é o que o empresário tem à disposição, tem condições de fazer neste momento, né, Luares? É, lembrando que aí fica naquela avenida principal, né, que liga ali o setor Novo Horizonte à GO040. Inclusive, numa loja dessa, não sei se perto de você dá para mostrar, Camila, eles estão amarrando com cabo de aço. As mercadorias estão sendo amarradas com cabo de aço. Olha que ponto chega o empresário, a que ponto chega o comerciante, né, tem que amarrar a mercadoria com cabo de aço. Eles têm isso aí, ó, as mercadorias com valores maiores, eles acabam amarrando a que ponto chega. Agora, se tem alguém furtando isso, é porque tem o ladrão também, ou melhor, o receptador. Olha aí, gente, obrigado, Camila, né, a gente torce para que realmente os criminosos sejam localizados.